SEGA 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 Se inscreva no canal. 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 No problem, I'm used to stuff like this. Oh, no, I'm used to... Oh, no, I'm used to... Oh, no, I'm used to... I shall give you... Oh, no, I'm used to... Oh, no, I'm used to... I could have... I could have... This is... This is... First, I'm used to... I'm used to... So, I'm used to... First, I'm used to... Eu quero que você aprenda a habilidade de swordsmanship, começando com os básicos. Swords, hein? E se isso é como vocês passam por aqui, por que não? Coloque-se em mim, irmã. Coloque-se. Use um combo swing. That was tight! He was once a wise and just ruler. He was blessed with noble knights and praised by all. However... Ele ficou a little sidetracked? Sim. Nemu, a Lady of the Lake, gave him Excalibur. Ele foi bewitched por a poder de imortação, a sua escada prestou. Ele se tornou imortal, summoning legões do mundo. Ele está plungando seu reino em um mundo de horror e caos. Você quer dizer, como uma grande casa haunted? Ele vai ser legal! Ele vai ser como Halloween todo o ano. Talvez assim. Mas eu acho que não vai ter ninguém para gostar de isso. Nós devemos agir agora. Você quer dizer, você vai sair do King Arthur? O que é o imortal coisa? É, eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Eu vou voltar em um flash. Espera, Sonic! Boa sorte. O que o nosso reino resta em suas mãos. Não nos façam. Você pode cumprir em mim. Eu quero dizer, coisas como essa acontece para mim todo o tempo. Você pode encarar sua espada mesmo agora. A parte do seu reino resta em suas mãos. A parte do seu reino resta em suas mãos. O que você pode encarar sua espada? A parte do seu reino resta em suas mãos. A parte do seu reino resta em sua mãos. A parte do seu reino resta em sua mãos. A parte do seu reino resta em suas mãos. 발�king vai agir. A parte do seu reino resta em sua mãos. Vr' deactivamento resta em sua mãos. Tudo o seu reino sobre isso. Aqui tudo está bem. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL